Hoje estamos encerrando a exposição Retratos de Mosaicos aqui na Casa de Cultura do Instituto OCA Brasil e eu me dei o trabalho de contar no livro de visitantes do Instituto OCA Brasil, Oficina de Ciência e Arte de Alto Paraíso, a quantidade de assinaturas que os visitantes dessa exposição deixou registrado aqui no livro de visitas. Ao todo eu contei, foram 20 folhas, 40 páginas de assinaturas, elogios, dedicatórias, desenhos e como a exposição se estendeu em um período de dois meses, de 20 de dezembro a 20 de fevereiro, pegou o Natal, o Ano Novo e o Carnaval, as festas bem movimentadas aqui da cidade. Dentre as assinaturas de amigos e de desconhecidos que tiveram aqui nessa exposição, eu posso destacar a do fundador do Instituto OCA Brasil, que é o Paulo, Instituto OCA Brasil, que veio com um amigo dele, o Antônio Petkovi, um artista paulista, renomado, que me deu conselhos interessantes sobre os mosaicos. Outra pessoa que esteve aqui, que é uma socialite conhecida, foi a Rízia Moreira, de Belo Horizonte. Deixou um abraço e gratidão. Também amigos distantes passaram por aqui, como o João Paulo, de Visconde de Mauá, que fez um desenho bacana aqui, simbolizando a conexão. Visconde de Mauá, ele desenhou uma araucária e um palipalã do Planalto Central, fazendo a conexão entre Visconde de Mauá, Serra da Mantiqueira e a Chapada dos Veadeiros. No mesmo dia vieram as crianças, fizeram uns desenhos infantis muito bacana, e o pai das crianças escreveu assim, a arte da vida é tão bela e a beleza da arte nos dá a vida. Gratidão pela sua arte de viver. Júlio. Então existem, aqui deixaram nesses registros poemas, desenhos, dedicatórias e muitos, muitos elogios, aos quais eu agradeço muito. Aqui vem uma cigana taróloga, fez esse desenho simbólico e me descreveu meu passado, presente e futuro aqui nesse desenho. Muito interessante o simbolismo dela. Está aqui, vai ficar registrado na passagem do livro da Orca. Veio o Felipe, meu amigão, fundador do IBC, Instituto Brasileiro do Cerrado. Deixou também um desenho de firmeza, um grande amigo, me ajudou muito aqui na montagem da exposição. Então, ao todo, eu contei essas 20 páginas e contei as assinaturas de pessoas, uma por uma, deu um total de 582 visitas registradas nesse livro. Muitas pessoas passaram aqui pela galeria e não botaram o nome nem o e-mail aqui no livro. Por descuido, porque esqueceram ou porque não quiseram. Então, provavelmente teve muito mais gente aqui do que essas 582 que estão registradas até o presente momento. Agora são uma hora da tarde, a exposição vai encerrar às nove da noite. É possível que ainda apareça mais gente escrevendo alguma coisa. Ontem vieram as crianças da escola municipal Zeca de Faria e encheram aqui duas páginas de uma vez. Muita gente passa ali pela rua, olha para dentro da galeria e não entra. Muita gente que ou não gosta de arte, ou então não entra para ver a exposição porque... Sem medo da minha cara feia!